O que eu devo manter na minha área gourmet e perto da piscina? Hoje eu quero te dar uma dica sobre o que você deve manter, não só na sua área gourmet, não, mas na área externa da casa. A gente tá aqui numa casa que, como você tá vendo, lógico, tem churrasqueira, toda essa parte, assim, né, de entretenimento aqui, externa da casa. E é lógico que perto da churrasqueira, a gente deve manter os itens pra se fazer um churrasco. Perto de uma cervejeira, deve-se manter os copos e caças, a gente tem um monte aqui atrás. Perto de onde a gente usa as coisas e onde as coisas devem ficar. Mas, porém, entretanto, aqui nós temos uma coisa a mais aqui do lado. Nós temos uma piscina, uma piscina onde as pessoas provavelmente ficam fazendo essa dança aqui, entre piscina e churrasco, piscina e churrasco. Delícia, né? Agora, você já pensou que deve se manter aqui nessa área gourmet também coisas que são apoio a essa piscina? Aqui a gente tem um armário onde a gente deixa toalhas, pra que as pessoas saiam da piscina e tenham como se secar. Protetor solar e mais, repelentes. Três coisas que você deve deixar pertinho de onde tem piscina e churrasco. E, dica extra, se você tem crianças que usam essa piscina, não custa nada ter também os brinquedos por perto, não é verdade? Manter tudo que a gente usa perto de onde a gente usa é uma das regras fundamentais da organização. A gente não tem coisa pior. Na hora que você tá usando, por exemplo, uma área de diversão, você tem que ficar saindo o tempo todo pra pegar, de repente, um protetor lá dentro, uma toalha lá dentro, um brinquedo lá dentro, uma faca pra churrasco lá dentro. É por isso que a gente deve colocar as coisas que são utilizadas, todas as coisas que são utilizadas, pra essa área de entretenimento, por aqui. Até porque é perigoso você entrar em todo o molhado de piscina dentro da casa. Além de sujar a casa, alguém pode cair. Então, vamos evitar isso, deixando tudo próximo.